Nika, o deus Sol, não é apenas um libertador, mas também a chave para o tesouro One Piece. Junto das armas ancestrais, um novo Sol vai emergir do legado deixado pelo reino antigo. Mas, no meio dessas certezas, nos perguntamos qual o papel dos outros planetas. O Gorosei e mais ainda, os quatro deuses de Skypie. Quem são eles e quais seus poderes? Querem saber mais dos deuses astronautas do mundo de One Piece? Então se liga que eu vou falar nisso. Agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Eu estava relendo algumas coisas de One Piece e me peguei pensando em como Oda não é bom somente em contar história, criar mistérios ou deixar personagens hypados, mas também em criar um sistema de lore, de crenças. E, basicamente, isso acontece com os quatro deuses de Skypie. Quem são essas figuras? Será que é o Dragon? Será que é Insama? Aramaque? O Almirante? Ou pode ter algo a mais por trás disso? Como se conectam aos planetas, ao Gorosei, ao Deus Sol? Esse vídeo é bem interessante. Assiste até o final porque é aquele tipo de vídeo que você chega no final e vai ter um monte de teorias explodindo na sua cabeça. Então espero que vocês gostem. Se você é novo no canal, assiste. Se você gostar do vídeo, eu peço pra você se inscrever. Se você já é da pior geração, dispara o like pra dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre os deuses astronautas. Então vamos lá, meus amigos. Na biblioteca de Ohara, temos um misterioso globo do mundo de One Piece. Um planeta rodeado por pelo menos sete ou oito luas ou satélites. Mas ao longo de toda a história, vimos apenas uma lua no céu. A mesma lua que Enel visita e chama de Fair Bird. Então, onde estão as outras luas? Por que elas desapareceram? Primeiro de tudo, que esse globo de Ohara pode apenas ser uma representação de como as pessoas imaginavam um planetário naquela época. A teoria do universo geocêntrico, onde a Terra era o centro do universo. Inclusive, é o modelo cosmológico mais antigo. Na antiguidade, era raro quem discordasse dessa visão. De qualquer forma, o globo de Ohara é um completo mistério. O mais próximo que chegamos de informações é saber que o professor Clover achou uma antiga máquina do reino antigo em suas viagens. E deduzimos que pode ser o globo. Pois tirando seus preciosos livros e poneglyphes, a única outra coisa em destaque nas suas aparições é o globo geocêntrico. Sabemos que o mundo de One Piece tem dois calendários. Um chamado de Era dos Céus, que remonta de 5 mil anos atrás. E após isso, a Idade do Círculo do Mar, que é o calendário atual de Monkey de Luffy. Esse calendário começou há 1.500 anos atrás. E esse calendário acabou sendo revelado por Montblanc Nolan em seu diário de bordo. Nolan navegou há cerca de 400 anos atrás. E seu diário tem a data do ano de 1120. Usando o diário de bordo de Nolan como guia, é possível então descobrir que a história atual de One Piece ocorre em meados do século XV dentro do mar. Obviamente que a Idade dos Céus deve remeter à chegada de deuses e raças do espaço e da lua. E a Idade do Círculo do Mar se refere à criação da Grand Line e da Red Line. Mas, bem, a partir daqui começamos a achar algumas respostas sobre o significado do globo de Ohara. E como ele se conecta aos deuses do mundo. Sabemos que a Era dos Céus foi esquecida há mais de um milênio. E eu creio que é nesse período que os deuses astronautas migraram para a Terra. O povo da Lua e talvez de outros planetas. Esse fato de as pessoas da Terra adorarem esses deuses, como visitantes de outros planetas, acaba meio que comprovado nos trajes que hoje em dia os Theirubitos, os nobres mundiais, utilizam. Eles usurparam não só o status de deuses, mas também o traje que esses seres usaram em sua chegada. E temos algo curioso que eu queria que vocês fizessem um raciocínio diferente aqui comigo. Na mesma época de Nolan, há 400 anos atrás, ficamos sabendo de algo incrível. É onde temos a primeira menção ao deus Sol. Mas não somente ele. Temos também um deus da chuva, um da floresta e um da terra. Nos tempos presentes, tivemos as irmãzinhas sereias que tinham os nomes de Itika, Nika, Sanka, Yonka e Yonka II. Aqui é a primeira menção ao nome Nika da história. Em uma ilha onde o Sol é bem presente. Seja em sua luz enviada pelas raízes da árvore Eva ou nos piratas do Sol. Mas o mais legal aqui é que temos Ishika, Sanka, Yonka e Yonka II como nomes dos possíveis outros deuses irmãos de Nika. Yonka II por sequência deveria se chamar Gonka, mas acaba dando a impressão de ser um deus oculto. O quinto deles que se perdeu na história. Mas voltemos a época de Noland. Por conta da primeira menção ao deus Sol, eu creio que 100% dos fãs já conclui que Luffy com sua Hito Hito no Mi modelo Nika, também conhecido como deus Sol Nika, é esse mesmo deus Sol dos quatro deuses mencionados em Skypie. E não só Luffy, você acha teorias de que o deus da floresta poderia ser Imusama por conta das plantas em seu quarto? Ou então o almirante Aramaki por conta da sua kumanumi? Ou mesmo o dragon, o deus das chuvas, por conta das tempestades que ele eventualmente convoca? Barba negra como sendo o deus da terra por conta dos terremotos? Mas agora eu pergunto, por que? Luffy é o deus do Sol porque ele pode iluminar e criar calor e onde quer que ele vá ele queima tudo? Não, até o momento deus Sol é metafórico. Talvez deus Sol seja pela energia que Luffy emana e é capaz de alimentar um reator de energia que é literalmente um mini Sol de energia infinita. O tesouro One Piece. Portanto, se a teoria dos quatro deuses estivesse correta, os outros frutos divinos poderiam ser tão abstratos e ridículos quanto os de Luffy. Se existem quatro ou cinco deuses, então todos eles devem ter o mesmo nível de estranheza. Ishika, Sanka, Yonka e Gonka devem ter algo muito mais profundo e ligado essencialmente à tecnologia do reino antigo ao qual podemos assumir que esses poderes divinos são resultados de algum tipo de fruta do diabo. E olha que ponto legal para essa discussão. Em Uano, ouvimos falar de outros deuses como o deus da montanha que era basicamente um enorme javali. Também tivemos o deus da espada. Um humano normal que atingiu o status de divindade muito parecido com Buda. E a pessoa mais conectada ao budismo é Zoro, um descendente, olha só, do próprio deus da espada. E o sonho do Zoro não é apenas se tornar o maior espadachim do mundo. É como ele mesmo diz, ser tão forte que seu nome alcance os céus. E para isso, ele precisa se tornar um deus por direito próprio. Perceberam aonde eu quero chegar aqui? Assim como Uano, os deuses de Skypiea são apenas exemplos de lendas que acabaram cultuadas pela passagem do tempo. O povo do céu estava sacrificando pessoas a uma cobra gigante para curar uma doença que exigia o pensamento científico de Nolan para ser curada. Ele literalmente provou que eles estavam errados ao matar o seu deus. Nos tempos atuais, Enel e Ganfal também são chamados de deuses. E no meu entendimento, grande parte dessas deificações é por conta da história ter se perdido. Os deuses astronautas originais foram completamente apagados. Ao mesmo tempo que surge a dúvida. Senica voltou, onde estão essas outras frutas? Quem poderiam ser os outros deuses? É realmente difícil apontar porque não tivemos menção deles mais na história. O deus só apareceu em Elbaf em outros momentos aqui e ali. Mas os outros parecem que realmente se perderam quando os Xandias pararam com seus sacrifícios. Ao mesmo ponto que Nica, Deus Sol, tem um papel maior no mundo, temos outras divindades que também tem o seu papel junto dele. As armas ancestrais. Poseidon, Uranus e Pluton. Que são necessários para trazer o grande legado do reino antigo de volta. Os outros deuses podem ter um vínculo muito parecido. E eu me pergunto também se as outras divindades não seriam frutas do modelo humano. O que faria bastante sentido em porque são reverenciados como deuses. Curiosamente, só temos quatro frutas até agora do modelo Hito Hito no Mi. A primeira consumida por Chopper. Depois a Hito Hito no Mi modelo Nica consumida pelo próprio Luffy. Hito Hito no Mi modelo Daibutsu consumida por Sengoku. E a Hito Hito no Mi modelo Onildo consumida por Onimaru Ladeuano. Mas diferente de Nica que é um humano de borracha, os outros três parecem bem distantes para uma comparação efetiva. Temos Vivi, que eu acho que é uma cena maravilhosa daquela chuva caindo em Arabasta. Por conta, claro, do pó de chuva. Mas que acontece ao mesmo tempo em que ela grita para pararem a guerra. Vert, o deus da terra que vimos em forma de estátua. E que curiosamente parece um homem-peixe. Então, pode ser que no final os outros deuses não são literalmente alguém com poderes ligados ao seu nome. Talvez o Gorosei tenha algumas dessas frutas em sua posse. Existe um ar de traição ligado diretamente ao reino antigo e sua queda. E o fato de que os anciões têm nomes de planetas faz sentido eles terem frutas parecidas com as de Luffy. Nica mesmo era para estar de posse deles, mas escapou por 800 anos. O que poderia indicar que as outras quatro, Akuma no Mi, Itika, Sanca, Yonka e Gonka, estejam com o governo mundial. Ainda é uma possibilidade de Uda usar algo mais literal, sim. Como o Aramaki sendo o deus da floresta. Porque é basicamente o que ele é. O Barba Negra pode ser o deus oculto no nome das irmãs. E faz bastante sentido ele ser uma contraparte de Nica. Assim como Imusama, que faz coisas parecidas com a fruta de Luffy. Os outros deuses já devem estar por aí. Só não sabemos os seus verdadeiros nomes. Como lendas à espreita. E dado que esses deuses parecem estar ligados à chegada dos deuses astronautas. É bem possível que sejam Zoans e não Paramécios ou Loguias. Independente disso, o ponto central aqui é ver como Uda criou toda uma mitologia para o seu mundo. E como cada ilha tem sua própria crença que geram esses cultos, mitos e lendas. O deus Sol, já sabemos, é real. Assim como o tesouro que só funciona com sua energia. Talvez o mundo também só retorne ao seu melhor com a união dos irmãos em prol desse legado. Juntos, como uma verdadeira e única peça. Interessante né galera? Essa coisa dos deuses de Skypiea. Eu gosto bastante da ideia da teoria das irmãsias revelarem inclusive os seus nomes. Mas ao mesmo ponto acaba sendo um tanto quanto estranho colocar os deuses em frutas que não são rito ou rito como a de Luffy. O Luffy não gera um sol, não gera calor, não gera chamas. Aí vai colocar o Aramaque como o deus da floresta. Mas ao mesmo tempo isso é um elemento e não uma pessoa para ser cultuada. Barba Negra é o deus da terra só porque causa terremotos. O Dragon da chuva porque bem... Eu acho que o Dragon está mais para ser a fruta logia do vento. E Musama deve ter uma fruta que é contraparte do Luffy. O oposto, o verdadeiro demônio da fruta. Mas eu espero que esse vídeo sirva para vocês também criarem suas teorias e abrir um pouquinho mais dessa lore. Das crenças que a Itiruoda coloca não só nas suas ilhas, mas também na sua história. Sabendo tudo isso, você tem alguma ideia de quem pode ser os deuses astronautas originais? Quem são os outros irmãos de Nika? Como funcionam essas frutas? Seriam modelos rito ou rito? Também de borracha como o Nika foi no passado? Ou vai cair em paramécias e logias? Qual a sua ideia? Deixe aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo, deixe o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.